Oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife. Sim, o jogo não começou nem na contagem pra mim dessa vez. Ele já começou me colocando lá dentro. Não tem adversário. Se vocês podem perceber, estou sozinho no campo. Tá da hora, Rocket League. Tá da hora, Rocket League. Fila da mão. Começou a aparecer o Thor. Thor é NPC, né? É bot. Pô, tô ligando aqui. O que tá acontecendo, gente? Socorro! Socorro! Ah, depois não vai querer que eu ganhe, né? Aê, chegou. Conectou. Aê, ó a latência ali. Cadê a latência? 12 de latência? Ué? E tem esse bug todo aqui? Tá maluco, Diogo? Vamos lá, garoto. Vamos lá. A sorte não está do meu lado recentemente. Se vocês viram o meu último vídeo, vocês devem perceber o tão desesperado que estou para recuperar o meu desempenho. Sai, filha da puta! Eu não consigo recuperar o meu desempenho no Rocket League. Os cenas estão indo bem. Estamos com 380 pontos. Os vulgo rank bronze. Eu estou bem preocupado. Mas eu troquei de carro, sabe? Eu estou tentando aí recuperar. Eu estou tentando recuperar, jovens. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu estou tentando me recuperar aí e voltar a jogar aí Rocket League, aquele Rocket League jovem, sabe? Aquele Rocket League moleque. Então, vamos tentar, porque o bagulho está louco, senhores. Eu cansei de perder, velho. Eu estou só perdendo nesse jogo. Está incrível. Boa, fiz o cruzamento mal ainda. Eu bati na parede de maneira que ela voltou para o meu gol. O filha da puta pegou na mira. Está dando tudo errado, jovens. Que fase, amigo? Que fase? Nossa senhora. Eu preciso de uma vitória, velho. É uma vitória só para, sabe, choro, cubaca, assim. Está foda, está zoado. Nessa bola aqui eu não vou. Nessa bola aqui eu vou defender. Já foi um minuto de partida. Eu nem vi o jogo passando. Isso que eu gostei desse jogo, né? Ele passa o tempo assim que você nem vê. Agora deu muito ruim. Agora deu ruim para caralho. Os caras bateram a bola na parede. Eles vão conseguir pegar o rebote provavelmente. Não, se eu não deixar, senhores. Atrapalhou o rebote dos caras. Ok, vamos tentar agora avançar. Eu saí do gol. Eu dei aquela camperada no gol só para manter o clima ali. Ai, cacete. Calma. Posiciona, amigo. Posiciona. A gente errou, mas ainda dá a chance. Calma, eu vou usar o turbo aqui. Aqui, pegar esse turbo. Ok, estamos tranquilos. Peguei. Ok, atrapalhei o gol dos caras. Vamos lá, time. Vamos montar esse contra-ataque. Eu estou empolgado. Eu estou com um sentimento bom, jovens. Eu estou com um sentimento muito bom, jovens. Choro com vaca, parceiro. Você está maluco? Está me tirando? Vamos voltar, molecada. O que é para te faria, Alec? Me segura. Fizemos o nosso gol. O 2x1, uma partida sofrida, velho. Vai ter que ser assim. A vitória de retorno vai ter que ser na marra. Vamos lá. Posicionei aqui na defesa. Dei aquela camperada. Vamos esperar. É a mesma técnica. Fudeu. Calma, calma, calma. Vamos posicionar. Peguei o turbo. Nossa senhora. Eu não sei se está expresso no tremular da minha voz. O tamanho da emoção. O tamanho do nervosismo. E mais um gol do meu time. Foi o Thor. I'm so sorry about my ping. Foi. Olha o cara. Mano, o cara está pedindo muito desculpa. Ele é so sorry. I'm so sorry about my ping. Ah, relaxa, tio. Relaxa. Que você não pode estar tão triste quanto eu. Com relação ao meu desempenho nesse jogo. Ai, meu Deus. A bola está muito perigosa. Não podemos levar esse. Vamos, má fase. Sai de mim, má fase. Sai de mim, má fase. Boa. Bela tirada do Thor. A bola está no ar. O Thor empurrou duas vezes para a direção do gol. Sai daqui, drifter. Sai, drifter, filha da puta. Vamos, time. Vamos, time. Eu vou tirar daqui. Foda-se. Joga para lá. Joga para lá. Vamos tentar recuperar. Não, foi cruzada. Belíssima bola, garoto Thor. Eu dei um abraço dele para comemorar. A bola vai ficar na parede de novo. Vamos tentar pegar esse rebote aqui. Vai, Thor. Vai, garoto. Vamos lá, time. Uhul, garoto. O oxy defendeu. Calma. Calma que a gente vai posicionar de novo. Deixa eu voltar aqui com tudo. Eu preciso desse turbo. Eu peguei o turbo. Ah! Conseguimos bloquear o chute do cara, velho. Fomos muito bem nessa. Estamos recuperando. Eu estou sentindo fluir no meu corpo. A habilidade do Rocket League está voltando, jovens. A sorte. Aquele jeito, garoto, de jogar Rocket League. Ah, não! O carisma explodiu o oxy lagado, filha da puta. Calma, vamos lá. Calma que eu acho que ainda existe esperança. Deixa eu posicionar o carro aqui bem. Calma aí. É agora. Não! Não! Sai daqui, viado! Sai, viado! Conseguiu me tirar. Sai de turbo de novo. Ah! Conseguimos tirar do outro, brother. Mas o maluco pegou com o ângulo. O Thor chegou com tudo, garoto. Vamos lá. É a recuperação. É a volta patifesca, time. Não. Gente. Socorro. Socorro. Calma, peguei o turbo dos caras. Roubamos o turbo da base dos caras. A bola foi cruzada. A gente vai dando a volta. Garoto. Tentar cruzar de novo. Não, errei. Posiciona, patife. Eles vão jogar para o nosso gol. Meu Deus do céu. Que momento tenso! Peguei esse turbo. Veio esse aqui. Ok. Bola aonde? Bola no meio. Saiu o quicada. É hora de empurrar para o gol, jovens. Não. Não pode deixar essa bola assim. Ah! Não! Merda, merda, merda. Ah! Não! Calma, time. Calma, time. Estamos indo bem. A bola foi para o meio de novo. A gente tirou um dos marcadores. A chance é nossa. Não! O cara do meu time me tirou, velho. Não! Que azar. Calma. Vamos posicionar aqui, ó. Boa, beleza. Vamos tentar montar o contra-ataque de novo, velho. Ah! Boa! Deu um belíssimo aerial. Hum, errei. Mas na hora de cair eu errei, velho. Mas tudo bem. Calma que a bola ainda é nossa. O Thor mandou para o gol. A gente só completou. Não, caras, onde eles vão tirar? Meu Deus do céu. Essa partida está sendo muito boa. É o retorno do Patoffis. A bola na trave. O Thor rebateu. É o Deus do raio, garoto! Esse moleque joga muito, parceiro. Ele joga muito. Ai, cacete. Vamos para cima, velho. 3x2. 3x2. Agora está o momento só de recuar, de defender. Mas não, a gente vai continuar. Vamos continuar nessa treta aí. Vocês viram que eu fiz o estilo decoração dinheiro, né? Para ostentar. Para ostentar. E para finalizar. Show, Urukubaka! Uh, garoto! Eu acho que a gente está conseguindo, galera. A gente está conseguindo se livrar da Urukubaka. Da nossa Urukubaka do Rock Chirin. Sai, amigo! Não! Não, meu Deus! Não pode! Não podemos levar esse gol, velho. Do cara com ping 300. Meu Deus, o time vai ficar abalado agora. O time vai ficar abalado. Calma, eu devia ter recuado também. Ah, e o Thor errou aquela ali também. Se o Thor errou, o Thor está carregando o time nas costas. E o cara com lag está carregando o time dele. Meu Deus! Vamos aí agora. Calma. Acelerei. Perdi um pouquinho de turbo. Boa, time! O Guvi Santos saiu bem ali. A gente vai tentar pegar esse turbo aqui. Posicionar no campo. É a nossa chance. Brilha para a Tiff. Brilha, brilha! Guvi Santos! Show, Urukubaka! Vamos voltar, jovens. Vamos voltar. Essa é a real. Escutem minhas palavras. Eu vou para defender. Nossa, não. Eu vou defender. Eu vou defender. Calma aí. Vamos para o gol. Vamos para o gol. Posiciona. Tem quatro. É três. É dois. É um. Perigosíssima bola. Minha Nossa Senhora! Acabou! Show, Urukubaka! Gostou do vídeo? Já ia favor ele de se inscrever. Vai ter mais. Vamos continuar treinando. Vamos para cima recuperar o nosso... Não só recuperar o nosso prata. Vamos para o ouro, molecada. Tamo junto. Abraço e até a próxima. Fui!